Bom dia, alunos, dando continuidade, porque a gente já viu em linhas gerais as articulações da coluna vertebral, os discos, as articulações do corpo, as articulações da coluna posterior, as articulações igropofisárias, a gente agora vai ver os ligamentos que unem as vértebras, que são muito poderosos. Você tem que ter a perspectiva que a coluna vertebral serve como um suporte para toda a parte do corpo, os músculos do tronco e também os músculos dos membros superiores e inferiores. A cabeça, basicamente, é uma região que tem mobilidade, mas, ao mesmo tempo, precisa oferecer grande resistência às trações. Por isso mesmo, ela é bastante fixada através de ligamentos importantes. São três conjuntos, dois conjuntos e três. Três ligamentos que são contínuos, estão presentes em toda a coluna vertebral e vão de forma contínua, de cima a baixo. E os descontínuos, em que eles vão ligando uma vértebra à outra. Vou falar agora dos contínuos. Você tem, no corpo das vértebras, você tem o ligamento longitudinal anterior, estão vendo aqui as três vértebras vistos, três quartos, vértebras lombares. E aqui, então, o ligamento longitudinal anterior e, atrás, o ligamento longitudinal posterior. Se repararem, o ligamento longitudinal anterior tem um formato de fita, uma fita contínua da base do sacro promontório do sacro até a base do crânio. contínua e muito, muito espesso, muito forte. Se você parar, esse ligamento vai ficar tenso na extensão e relaxado na flexão, porque as vértebras aproximam a parte anterior na flexão e separam a parte anterior na extensão. Então, ele é um ligamento tenso na extensão. Já o ligamento longitudinal posterior, que está na parte de trás do corpo, ele vai estar tenso na flexão, porque a parte de trás do corpo vai se separar quando o disco intervertebral for comprimido para fazer a flexão. E aí, o ligamento vai ser estirado. Ele vai, então, impedir, por exemplo, a hiperflexão, que nem o outro impede a hiperextensão. Se vocês repararem como é que a gente fez isso aqui, foi cortado no pedículo, tirou o arco e a gente vê, então, a parte posterior dos corpos das vértebras. E qual você tem o ligamento longitudinal posterior e você vê que ele é mais fino do que a fita do ligamento longitudinal anterior e tem expansões laterais na altura do disco, reforçando a parte posterior do disco intervertebral, em característica, essa ligação, essa estrutura em cruz, que tem o ligamento longitudinal posterior em cada segmento. O último ligamento contínuo, e que eu vou mostrar, é já dos arcos vertebrais, é o supraespinhal. É um ligamento que também vem do sacro e vai até a base do crânio, no osso occipital. Tem até uma pequena espinha, uma espinha que é a protuberância occipital externa, ou, às vezes, espinha do occipital. E ele liga, então, todos os ápices dos processos espinhosos, do sacro até a base do crânio. Na região cervical, ele ganha um nome específico chamado ligamento nucal, porque ele se separa, se distancia das cabeças, dos processos espinhosos, ficando mais largo, anterior e posterior, separando os compartimentos direito e esquerdo no pescoço, no parte posterior do pescoço, ligamento nucal. Ele faz parte do supraespinhal. O supraespinhal está tenso na flexão, parecido com... Agora, esses todos vão estar tensos na flexão, que eu vou mostrar. Agora, os descontínuos, vou mostrar dois aqui, que fazem parte do arco, que é o ligamento interespinhal, que liga, como o nome diz, um processo espinhoso com o outro, e o ligamento flavo. O interespinhal, claramente, fica tenso também na flexão. O flavo, ele já é especial. Repara nessa imagem aqui, quando você olha a vértebra lombar, de novo, de cima, você vê o forame, ele está atrás do forame vertebral, como se ele cobrisse o forame vertebral. Nessa imagem aqui, a gente vê isso, olhando por trás, nessa vértebra, você vê o ligamento flavo ou amarelo, flavo é amarelo, fechando o compartimento do canal vertebral posterior entre de uma vértebra a outra, que ele aqui. E nessa imagem, você cortou no pedículo, tirou o corpo, olhando de frente, você vê o fundo do canal vertebral e vê, então, o ligamento flavo fechando esse compartimento. O ligamento flavo é especial, ele é diferente, por ter muito mais composição de proteínas elásticas. Então, ele é um ligamento elástico, diferente dos outros, que são fibrosos e inelásticos. Não cedem muito, isso aqui já cede mais. Por fim, você tem o terceiro conjunto de ligamentos descontínuos, que são os ligamentos intertransversários, que depende do livro, não tem nenhuma diferença na flexão e extensão em termos de tensão, mas eles ficam tensos na inclinação lateral, claro. O contralateral, a direção da inclinação, vai ficar tenso e o do mesmo lado relaxado. São os ligamentos intertransversários que ligam um processo transverso com o outro. Eles são, apesar de aqui estar mostrando uma região torácica, eles são mais nítidos na região lombar e cervical. Na torácica, eles se confundem um pouco com os costos transversais, mas estão lá também, são menores e mais difíceis de ver. E os outros ligamentos da coluna vertebral são ligamentos regionais, como a gente já mostrou, na região torácica e tem o sacral também, que eu não vou falar aqui agora. E pronto, vamos agora, depois desse, para as vértebras atípicas, para a região cervical, que ainda falta um detalhe para a gente fechar o esqueleto axial. Bom, até logo para vocês. Vou parar de gravar. Tchau. Tchau.